Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para um vídeo bem legal Não sei se vocês já perceberam, não sei se esse é o primeiro vídeo, qual é a ordem dos vídeos Mas eu estou fazendo uma série de especial de volta às aulas, porque é um tema que está bem em alta agora Porque está todo mundo voltando aula e todo mundo procurando dicas Muitas leitoras já me pediram dicas de tudo, de maquiagem, então eu estou fazendo uma série que eu achei melhor Um assunto que eu vim falar com vocês, como vocês já leram aqui no título, aqui embaixo ou em cima, não sei Sobre como escolher a sua profissão, muitas meninas estão entrando no ensino médio Ou já estão bem próximas do vestibular, já vão fazer vestibular esse ano Então não decidiram que profissão escolher E é algo muito importante essa etapa, porque é algo que você fez pelo resto da vida Sim, você pode desistir na faculdade e mudar de curso Mas vai ser um tempo perdido, então compensa você pensar muito bem antes de escolher uma profissão Então, eu vim falar um pouco as minhas dicas, a minha experiência E eu espero muito que vocês gostem, vamos para o vídeo? Bom, não sei qual é a situação, se você está aí e não tem ideia de nada Ou se você já tem algo em mente, mas fica em dúvida Eu sempre tive várias ideias, desde criança Sempre quis ser várias coisas Já quis ser cantora, mas isso foi uma das primeiras coisas que eu descartei da minha lista Porque eu não canto bem, então sinceramente descartei da lista Já quis ser atriz, só que eu fiquei pensando muito bem nisso Eu falei, nossa, eu quero ser atriz, mas como é que está o mercado de trabalho? Como é que consegue chegar em novelas do Brasil, em coisas maiores? É muito difícil, principalmente aqui na minha cidade Que é bem longe de São Paulo, do Rio Então seria algo muito difícil eu conseguir Então foi uma coisa que eu acabei descartando Eu falei, nossa, isso daí não dá Eu já quis ser comissária de bordo Ou era um moço, não sei, vocês sabem E só que, para começar, eu sempre quis isso Só que um dos motivos é que eu não tenho altura suficiente para isso E outros foi que eu pensei Tá, agora é legal, bacana, vou viajando, legal Uma coisa que eu gosto de viajar Mas, outra coisa Como é que vai ser na minha vida no futuro Quando eu quiser casar com meus filhos? Como é que vai ser para criar filhos se você vive viajando? Como é que vai ser para ter sua família se você vive viajando? Então, eu acabei desistindo Aí eu queria, depois que eu quis ser comissário de bordo E eu não tinha altura Eu fui para querer ser piloto de avião Só que também é a mesma situação de E no futuro? Como é que vai ser? Então você tem que pensar todas as etapas Como é que vai ser para entrar na faculdade? Como é depois que você sai? Como está o mercado de trabalho? Tem que pensar em que área? Como você vai atuar? Como é que você vai estar no futuro? Um exemplo, para quem quer essa coisa de ser comissário de bordo Como é que vai ser no futuro? Quando você quiser casar, ter seus filhos Como é que vai ser essa vida de você viver viajando e a sua família? Então tem que pensar em todos os detalhes Porque é algo que vai ser pelo resto da vida Então você tem que pensar muito, muito, muito bem E eu sei que, principalmente próximo do vestibular Vem aquela dúvida Eu faço isso, eu faço aquilo Ai meu Deus, você fica em dúvida Por mais que você sempre sonhe com alguma coisa Mas, às vezes, vem aquela dúvida Então eu vim aqui tentar ajudar vocês Mostrar para vocês o que eu fiz para escolher o meu curso Para quem não sabe Eu vou começar a cursar agora a medicina Então eu vou dar umas dicas para vocês Uma das coisas Principalmente se você não tem nada em mente É fazer testes vocacionais Tem vários online Só que tome muito cuidado com esses online Porque eu já fiz alguns E deu cursos nada a ver com o que eu gosto Então uma dica legal Você ir no psicólogo E pedir um teste vocacional Que essa pessoa vai saber te instruir melhor E ela não vai te dar uma opção Tipo, ah, faça direito Faça a medicina Ela vai te dar um leque imenso de profissões Vão te dar várias E aí você pega essas profissões E vai pesquisar Pesquisa como é que é para entrar Como é que está o mercado de trabalho Por exemplo, se você quer ficar na sua cidade Como está o mercado de trabalho na sua cidade Quanto que ganha mais ou menos Como é que aquela pessoa atua Porque às vezes você pensa Nossa, que profissão legal Eu gostei Aí quando você vai ver a situação Daquele profissional O que é que ele vai fazer na verdade Você pensa Você olha Nossa, não é nada do que eu pensei Não é o que eu quero para mim Então você tem que pesquisar Todos os detalhes Como é que vai ser no futuro Quando você tiver sua família Então tem que pensar Em todos os detalhes Desse ponto assim Então o teste vocacional é algo muito legal Agora que a internet Então facilita muito mais você pesquisar Veja se você conhece alguém Pergunta como é que é o curso Como é que é Vai atrás De saber melhor Sobre o seu curso Tem que saber bem a fundo disso Outra coisa Por exemplo Tá, decidi Quero, sei lá Medicina Que é um curso bem concorrido Atualmente no Brasil Não fique com medo De tipo Nossa, é muito difícil Eu posso não passar Normal Se você não passar Você não vai ser a primeira pessoa A não passar Isso acontece sim E muito Muita gente tenta Porque é um curso muito concorrido E não consegue Eu tentei bastante Eu tentei Era a minha terceira tentativa Eu tentei Fiz dois anos de cursinho E um no terceiro ano Então foram três tentativas É difícil É Você tem que estudar muito Sim Mas no final Acaba compensando Então não desista Pelo fato de você olhar Nossa, esse curso é muito difícil Já vi muita gente Que tipo Queria medicina Queria, queria Chegou na hora de desistir Então pesquise bem a fundo O seu curso Porque muita gente Acontece de muita gente Entrar Imaginando uma coisa Chegar lá e falar Nossa, caramba Não é o que eu pensei Vou embora E desiste Então é tempo perdido Então compensa bem E você pesquisar bastante A dica que eu dei pra vocês É de fazer teste vocacional E depois ir a fundo Pesquisar como é que é a área de situação Quanto ganha Como é que tá o mercado de trabalho Na sua cidade Ou em áreas próximas Onde você pretende atuar Não vai pensar alto Tipo Nossa, vou atuar No Japão Vou atuar, sei lá Na Inglaterra Se você, tipo Não tem certeza É algo que pode ser Que dê certo Pode Legal Mas pode ser que não dê certo Você atuar Tipo Do outro lado do mundo Então primeiro Pense em atuar No lugar onde você mora No lugar onde você vive Pelo menos dentro do seu país Então Porque é algo muito Tipo Não digo que o sonho é alto Mas é algo que Pode acontecer Pode Mas não é Tipo Meio longo Eu queria que fosse Bem rápido Mas é porque Eu resolvi contar A minha experiência Para vocês E dar dica Para quem está Nessa confusão Eu espero muito Que tenha ajudado vocês Se você está Nessa confusão Espero realmente Que você consiga Encontrar a sua profissão Se achar nela E pesquise bastante Antes Para não chegar na hora Na faculdade E falar Nossa Não era o que eu pensei Então pesquise bem antes Compensa Perder um tempo Pesquisando Porque Não é que dá trabalho Mas você vai perder tempo Pesquisando várias profissões Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de apertar No gostei Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Não esqueça De se inscrever Aqui embaixo Então é isso Super beijos E tchau tchau